Como prometido, dessa vez, minha cadeira é nova, ela já não é mais uma duplo X como era antes. Ela é uma monobloco. Então eu vou mostrar pra você como entrar no carro e acomodar a cadeira monobloco no banco de trás. Muita gente me perguntou por que eu não pedia pra alguém colocar a cadeira de rodas no porta-mala. Se você colocar a cadeira de rodas no porta-mala, tiver numa rua escura e o seu carro der algum problema, como você vai descer do carro com a cadeira no porta-mala? É altamente perigoso. Então acomode a sua cadeira ou na lateral do passageiro, na parte da frente do carro, ou coloque ela no banco de trás. Eu, como sempre tenho alguém me acompanhando, sempre tenho um passageiro, eu coloco a cadeira no banco de trás. Existem alguns carros que tem uma vantagem maior contra a acomodação da cadeira no banco de trás. Esses carros, eles têm uma válvula, uma manivela no banco, você só faz puxar ele desde o banco inteiro automático. O meu carro é diferente. Eu tenho que rodar o pino aqui na lateral direita do banco até ele encostar no final. Ou seja, você vai ter que deitar o seu banco inteiro para trás, para poder passar com a cadeira para o banco de trás. Se você for só, coloca no da frente, mas eu, como sempre tenho um acompanhante, eu coloco o banco de trás. Puxa o banco o máximo que você puder para trás do carro para ter espaço para a cadeira passar nessa parte da frente, que você vai jogar a cadeira para trás. Inclino ela para a lateral, para que haja espaço de desacoplar a roda. Você pode inovar também, baseado na minha técnica. Vários amigos, quando eu usava a cadeira duplo X, com o meu primeiro vídeo de desmontar, montar a cadeira e colocar no carro, eles fizeram desenvolver as suas próprias técnicas. Eu acomodo essa roda atrás do banco do passageiro. O banco do passageiro também não pode estar todo colado atrás. Nas cadeiras monoblocos, geralmente, essa base traseira é reta. Então, o que eu faço? Aqui, eu estou segurando na parte de baixo, no eixo traseiro da cadeira, e puxando a roda com a outra mão. Lembrando que as duas rodas são no banco de trás. Você aqui tem duas opções. Uma, você pode encostar a cadeira aqui. Nesse caso, num terreno plano, é altamente recomendável. Agora, se for num declive, se você colocar a cadeira assim, corre o risco dela escorrer, descer a ladeira abaixo. Então, acumulou as duas rodas atrás. Agora, olha a lama. Baixou. E essa é a parte mais dura. Tem muito exercício de tronco, tá? E nesse caso, a força que você vai utilizar, ela é mais de bíceps. Você vai ter que fazer um movimento maior é esse aqui. E outra, dependendo do seu equilíbrio de tronco, além do braço, você vai ter que ter uma boa musculatura para fazer isso. Se você não tiver equilíbrio de tronco, você vai ter que usar o seu braço no lugar do seu tronco. Para quem já tem esse treinamento, entende o que eu estou falando. Quem não tem, procure com o seu fisioterapeuta treinar equilíbrio de tronco. E aqui, ó, depois de apoiado nesse nível, eu vou deitar no banco e passar com a cadeira por cima de mim até o banco traseiro. Pronto. Serviço concluído. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.